Eu sinto que ele tem outro dono. Aquele escudo representa muita coisa para muita gente. Os símbolos não são nada sem as mulheres e homens que dão a ele significado. Precisamos de alguém que nos inspire de novo. Mas o mundo está muito mais complicado agora. Nunca vamos parar. O mundo é nosso. Não tem mais volta. Não precisa ser uma guerra. Só que já é. Não podemos perder essa batalha. Se fizermos isso... Mas vamos fazer do nosso jeito. Somos parceiros. Colegas de trabalho. Não necessariamente como uma equipe. Não. Mas a gente está bem na fita. A Fique é... A Fique é... A Fique é...